Fala galera, meu nome é Rodrigo, esse aqui é o terceiro vídeo de hoje e é sobre o preço das placas de vídeo Eu soltei dois vídeos que não tinham nada a ver com placa de vídeo e o pessoal perguntou bastante sobre o preço das placas de vídeo E esse vídeo é sobre isso, a minha caneta morreu Escreve no canal aí e vamos lá para o vídeo Então vamos lá, voltando aqui agora com a minha caneta Bic A minha Bic é igual uma GeForce 6200 que eu tenho aqui, que funciona até hoje Sempre que minhas canetas dão problema eu pego a Bic, eu recomendo que vocês comprem Bic Porque Bic não dá problema, Bic não te deixa na mão Bic deveria passar a fazer placa de vídeo aí porque a gente nunca ia ter problema, nunca ia esquentar com RMA Bom, esse é o terceiro vídeo que eu estou gravando hoje, por isso eu estou com a mesma roupa Mas o cheirinho ainda é do Polio Sport, então podem ficar tranquilos E o pessoal perguntou muito aí Pô, Rodrigo, por que as placas aumentaram muito os preços, cara? Será que vale a pena eu comprar uma 9800GT? Cara, eu vi... tem canal que fala de 9800GT ainda Cara, é uma placa de 2008 De 2008 Ela é DirectX10 Shader 4 Ou seja, não serve mais pra porra nenhuma hoje em dia Pra nada, absolutamente nada Peso de papel serve igual a minha 6200 aqui Pra quando a tua placa queimar, você jogar a imagem na tela Então não fique inventando, cara Se você não tem dinheiro pra comprar nada que seja da geração Pascal Ou Maxwell, que é a geração anterior Ou chorando muito ali da outra geração lá Que eu não é ferme, né? 780, 770 E a mesma coisa vale pras placas da AMD lá Das outras gerações Eu recomendo que você não cumpre nada No mínimo ali, uma 460 Pra jogar Ah, tem GT 1030 Que tá baratinho Cara, GT 1030 Vai rodar um jogo ou outro Mas se você está esperando jogar Jogar, jogar Jogar, jogar Não é jogar Jogar, jogar Se você está querendo jogar Jogar, jogar Você vai ter que comprar uma coisa ali No mínimo Uma 1050 Ti Essa é a minha opinião No mínimo, uma 1050 Ti E do lado da AMD lá Não tô muito por dentro Mas deve ser uma 560 Ou 15 570 Eu acho que é até melhor Do que essa daqui já Mas eu recomendo que você Não gaste dinheiro com isso Se você não tem Porra, tá caro pra caralho Eu não tenho dinheiro Sigo trabalhando Sigo a minha vida Eu já não tenho mesmo Que se foda Não vou morrer por causa disso Sigo trabalhando Estudando lá Estudando Me dedicando Me dedicando a minha vida Juntando dinheiro Mais pra frente O mercado continua louco Mas agora eu tenho meu dinheiro E eu acho que vale a pena comprar Então eu vou lá e compro A 1070 minha A 1080 A 1060 A minha 480 A minha 480 A minha 580 E a minha velha do Enes Tanto faz Mas eu não recomendo Que você jogue dinheiro lá Em coisas antigas Porque você vai perder dinheiro Ah, depois quando eu voltar Eu vendo a minha E não vende, cara Vai jogar dinheiro fora Duas vezes E o que aconteceu, cara? Por que o mercado ficou louco Por causa dos preços? Bom, o primeiro motivo É por causa dos mineiros Que vão acabar com o nosso Estado Nosso Estado aí Que tá vacinando o pessoal Contra febre amarela De graça Os mineiros querem acabar com o Estado O preço ficou louco aí Por conta dos mineradores Os preços Todo dia surge uma moeda nova Iota Reblox Todas elas vão acabar com o Estado Eu tô começando a ficar com pena do Estado Que o Estado Tá fodido na mão desses caras barbudo aí Liberal Que vão acabar com ele E os mineradores ali Vêm várias oportunidades De minerar essas novas moedas E isso acaba aumentando O preço das placas de vídeo Ah, mas será que vai? Mas tá cada vez mais difícil minerar Porra, foda-se Mas cada dia surge uma moeda nova Entendeu? Eu vou lançar A Baltar Coin também Vou fazer lá Vai rodar lá em cima do Baltar Chain A minha rede Decentralizada Onde cada um Onde qualquer um Pode ser um banco central Que vai funcionar pra mim E depois eu vou dar um golpe aí Nas moedas Que eu vou ter a maior parte das moedas E isso vai funcionar lá Pra eu poder fazer o meu exército Isso faz parte lá Tô contando pra vocês Que são inscritos do canal Mas essa parada não pode espalhar não As minhas reais intenções aqui com o canal E porra Pode mineiro Mineiro Eu tenho um amigo meu mineiro Cara Que mineiro Porra O mineiro rouba No futebol O mineiro rouba Até em partida Tipo assim Porra, quanto tá o jogo? 3x2 Caralho, mineiro Tá 3x1 Ele rouba Rouba lateral Rouba tudo, cara O mineiro Eu esqueci o nome do mineiro Porque é Luiz 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 Mineiro Mineiro é capitão do time Que eu jogo lá do CRD Cara, mas o mineiro rouba muito Aí tu fala Porra, mineiro Ganhou quantas hoje? Porra, ganhei 5 Caralho, mineiro Tu ganhou uma só, cara E mineiro é foda Não confia muito em mineiro, não Mas o mineiro O mineiro do meu time é sangue bom Mas tu não pode confiar muito Nesses mineiros aí, não Mineirador Minério Nessas portas de placa de vídeo E a outra coisa que tá acontecendo também Que muita gente não falou Ou pelo menos não linkou Uma coisa a outra É a relação do preço das memórias Com o preço das placas de vídeo Bom, as memórias aumentaram pra cacete Nesses últimos meses aí E as placas de vídeo tem lá 2, 4, 8, 6 gigas 11 gigas de memória principal E é óbvio que o preço dessas memórias Vão influenciar diretamente No preço de produção Lá das placas de vídeo Não tem muito o que fazer Não tem muito o que fazer Os caras tacam fogo Igual os caras que tacam fogo no tomate Lá pra aumentar o preço do tomate Nego taca fogo no café Nego lá na China Taca fogo nos galpões de memória Pra poder aumentar o valor lá Porque eles vão vender memória velha pra quem? Pra ninguém, né? E tem também o fato dos smartphones Tudo isso influencia diretamente no mercado Desliga, cacete Aí... Tudo isso influencia diretamente no mercado Então, eu não vejo a curto prazo Que isso vá se ajustar, não Pô, mas o livre mercado ele auto-segula Só a galera parar de comprar Só que a galera não vai parar de comprar, cara Os mineiros vão continuar achando lá Que vão derrotar o Estado Só quem tá saindo prejudicado nessa parada São os caras que só querem jogar Porque as lojas estão se dando bem Porra, aumentou lá Vamos aumentar aqui um pouquinho a nossa margem de lucro A NVIDIA falou lá Não, estamos conversando com os mineiros Estamos pensando em reduzir A compra lá de no mínimo duas placas pra CPF Porra, tu pega um gerador de CPF Tu bota o CPF da tua mãe, da tua avó, da tua irmã, do teu tio E compra uma porrada de placas de vídeo Então isso daí é balela, cara A NVIDIA tá adorando Que a porra dos preços estejam alto A AMD tá adorando As lojas estão adorando Todo mundo tá gostando Cara, os mineiros são malucos mesmo Ah, eu tô retirando aqui Tô indo em Bitcoin Ganhando dois mil dólares por mês O caralho Então deixa o cara ganhar o dinheiro dele Agora, o que você tem que fazer, cara? Porra, se eu acho que vale a pena comprar caro Eu compro caro Se eu acho que não vale a pena comprar caro Porra, eu tenho amor ao meu dinheiro Eu sei como é difícil ganhar Então eu não vou comprar Ah, eu quero jogar Pô, compra um Xbox velho 360 Compra um Play 4 aí, usado Os jogos são caros Mas, sei lá Estuda o que é melhor pra você Porque só você vai poder chegar nessa conclusão Porra, eu sou um cara extremamente exigente Eu gosto de qualidade Pô, eu tô precisando agora Porque eu também trabalho com computador Então eu vou comprar lá Minha R$1.080 Eu vou pagar lá R$3.000 Você tem a opção de comprar Nos Estados Unidos No Paraguai O caralho Mas Lá fora também está muito caro Na própria New Egg Aqui na Amazon Tá muito caro O preço das placas A gente tem que também entender Que os mineiros Vão acabar com o Estado Pra ajudar a gente Então a gente tem que Porra, dar uma colher de chá pros caras Entendeu? Porra Eu tenho que ver Como é que vai ser esse lance aí Do mundo sem Estado Do anarquismo Do Do Michael Bakunin Jogar Coctel Molotov No McDonald's Tem que ver aí Como é que vai ser essa parada Então O que eu recomendo Que vocês façam é Estudem A situação de vocês Porra Só tem jogo ruim Só tem jogo ruim Eu tô aqui com computador E não tô jogando nada Porque só tem jogo ruim Eu até vi lá Eu queria trocar a minha 980 TI Por uma 1080 Porque Eu queria fazer alguns testes E eu não tenho placa Não tem porra nenhuma Eu falei Vou comprar essa porra Vou trocar pela minha 980 TI Eu já tenho os testes aqui Já tenho os resultados E vou fazer outros testes Eu queria ver Eu ver colocando lá Se valeria a pena Pra quem tem uma placa Mais velha Já Trocar pra alguma coisa Mais nova E Aí eu falei com um cara No Mercado Livre Que tinha lá Ele Porra Aceito troca Aceito volta Na 1080 Aí sempre tem lá O cara anuncia lá 2.400 Aí nego Cara Aceita 1.800 Do caralho Esse desconto aqui É bom hein cara 600 pau de desconto Aí Eu falei com o cara Pô Qual é a volta Na 980 TI Eu tenho 980 TI Não 980 TI Eu não quero não Só quero 1.060 Porra Por meu rig Aqui Porque eu tô ajudando Os mineiros lá A ideia radical Acabar custado Eu falei não Já que você está ajudando Você tem todo o meu apoio Cara Porque eu não gosto do estado não Mas a minha vacininha Lá da febre amarela Eu já tomei Então pessoal Ó Não precisa nem ficar procurando Porque que o preço Ah qual a explicação Qual a explicação A explicação é que o nego Tá comprando Nego tá comprando Nego tá comprando Tá comprando Aí as lojas aumentam Lá a margem de lucro A NVID aumenta A margem de lucro Aí as memórias lá Os caras tacam fogo No galpão Aí tem que aumentar Também o preço Então Vai minerar também Igual os caras Aproveita e Luta aí Pelo mundo melhor Pessoal Um abraço Se inscreve no canal Aí Curte o vídeo Que ajuda pra caramba Aí Vai ajudar aí A gente criar o nosso Abaltar Coin Ao longo do tempo Pra gente poder Pra gente poder Dominar Esse mundo Lutar A gente vai ter que lutar Lá no final das contas Contra os Contra os Os liberais Os anarquistas Não sei como é que vai ser Ainda não Porque eu não tenho uma cabeça Muito definida Com essas paradas não Algumas coisas do Estado Eu gosto Cara Eu gosto de alguma coisa Do Estado O Estado ajuda Os pobres Eu acho